Conta pra gente os detalhes desse trabalho importante da nossa polícia civil, Limana, e aí? É, Rodrigo, mais duas prisões realizadas aqui em Blumenau. Os policiais da DIC, então aqui da cidade, prenderam em flagrante dois suspeitos da prática de tráfico de drogas, sendo que um deles ainda foi autuado por posse irregular de arma de fogo. Eles estavam cometendo este crime no bairro Badenford. As investigações começaram depois de denúncias da participação dos investigados no comércio ilegal de drogas, ou seja, eles estavam traficando drogas na região. Os policiais localizaram um dos suspeitos no estacionamento de um posto de saúde. Ele estava com dois mil reais no bolso e, no momento da abordagem, outro suspeito chegou para realizar a negociação da droga. Com ele, havia aproximadamente 1.500 pedras de crack e 1.500 reais em dinheiro. Os policiais foram até a casa dos suspeitos e ainda apreenderam maconha, crack e cocaína, além de apetrechos utilizados para fracionar as drogas e um caderno de anotações e uma arma de fogo já municiada. Os homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Menos bandidagem nas ruas de Blumenau, Rodrigo. É, e menos drogas circulando, porque o que tem de drogadição por aí é impressionante, né? Parabéns à Polícia Civil.